A CIDADE NO BRASIL A nossa luta é internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional. A nossa luta é internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional. A nossa luta é internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional. A nossa luta é internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional. A nossa luta é internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional. Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional. É internacional, Espanha, Grécia, igual a Portugal, a nossa luta é internacional.